Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos destravar uma planta aqui Vamos comprar um diamante, né? Uma planta aqui que é a groselha elétrica Fiquei interessado nessa planta aqui E pra ver como é que ela funciona Cadê ela? Vamos encontrar ela aqui no almanac Cadê? Aqui ó, groselha elétrica Achei interessante que ela Ela forma uma cerca elétrica Entre as plantas que estão plantadas Na mesma linha e na mesma coluna dela Até agora não joguei ainda com essa planta Vamos ver, vamos desbloquear ela aqui Vou jogar uma Vou jogar uma fase de teste aqui Você gostaria de comprar? Beleza, vamos comprar Ih, rapaz do céu, vamos lá Continuar Hoje eu posso fazer um upgrade aqui Vamos fazer um upgrade já Beleza, vamos... deixa eu ver aqui Quando que encontra pinhatas dela E a gente já... Ah não, só encontra pinhatas dela Aqui na... Na store, na loja Vamos lá, vamos fazer um teste aqui então Vamos lá Vamos entrar aqui na aventura Entrei no primeiro mundo aqui Acho que é o... Não sei se esse é o primeiro, nem... Tô lembrado mais Tá, vamos entrar aqui na... Na 24, que é a mais dificinha Vamos ver como que funciona Ah, esse daqui é daqueles que você... Tem o número de sol e... É, tem o número de sol E você não pode colocar planta de sol Bom, essa daqui Vamos ver como é que fica aqui Deixa eu pegar outras plantas aqui Pra ajudar-nos Vamos lá Vamos lá Bom, pelo que eu entendi Se eu colocar aqui A proteção vai ficar aqui Acho que é isso Vamos ver É a primeira vez que eu estou usando ela Tá, vamos ver O que mais aqui Vamos colocar aqui, ó Vamos lá Sobrou um Beleza, vamos lá Let's rock Let's rock Vamos lá Vamos deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não conseguimos ver o efeito? Vamos lá, vamos de novo. Ah, pessoal, agora é descobrir como é que usa. Tem que colocar dois. Por isso que não dava certo. Um tem que conversar com o outro. Então vamos lá, agora sim. Vamos fazer o teste aqui. Só que aqui a gente entra no problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, nós. Isso aqui, o bicho pegou, hein? E agora, como é que a gente faz aqui? Ah, rapaz. Eita, rapaz do céu. O bicho aqui está perigoso, homem. Agora complicou aqui, hein? Eita. E aí 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 E aí